Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre medidas e tendência central, um instrumento muito importante para análise exatamente estatística, para a gente formar dados que são muito importantes depois para análise. Então vamos lá! Vamos àquelas questões, você lembra como calcula a média aritmética? A gente já viu em vídeos anteriores, se não lembra, a gente vai relembrar como a gente fazer isso. Por que a média aritmética não é um bom instrumento em análise para variáveis qualitativas? Por exemplo, sexo, número de filhos, não são, por exemplo, quando se vai qualificar a cor de alguma coisa, não são boas as qualitativas. Mas por que? A gente vai discutir. Qual é o uso da moda e da mediana? Já ouviram falar dessas duas medidas? Moda? Moda alguém já ouviu o conceito comum, mas moda dentro da estatística. Vocês lembram, já viram a respeito? E medianos, já ouviram falar? Não ouviram? Vamos falar agora. Então vamos lá! A média aritmética pode ser distorcida quando eu tenho valores que distomam demais dos valores que têm ali. Ou seja, quando eu tenho um valor muito grande ou um valor muito pequeno. Isso faz com que a média seja muito baixa, se o valor é muito pequeno, ou se o valor é muito alto em relação ao resto da série, tende a fazer com que a média suba, não alterando o seu valor. Então, para isso, às vezes é mais interessante não levar em conta a média e sim a mediana, porque a ideia é a gente achar o termo central, o termo equilíbrio entre as medidas. Como é que a gente calcula a mediana? Então, primeira coisa, a mediana, uma das maneiras é colocar todas as nossas séries na ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, aqui eu tenho uma série na ordem crescente. Se o número de elementos da série for ímpar, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o termo central aqui, que vai ser exatamente a minha mediana, e o mesmo número para cá, na frente, e o mesmo número para trás. Ou seja, o número de elementos que eu tenho aqui, o mesmo que eu tenho aqui, e vai sobrar um no meio, que é exatamente o que a gente chama da nossa mediana. Mas e se acontecer do número de elementos for par? Então, como é que a gente vai fazer? Vai sobrar dois elementos sempre centrais. E qual vai ser a mediana? Para nós calcularmos a mediana, a gente vai tirar a média aritmética desses dois elementos. Nesse caso, 14 e 16, somando dividido por 2, 30 dividido por 2, portanto, o valor mediano é 15. Moda, gente, moda. Moda é um termo que a gente já está bem acostumado, né? Moda de roupa, moda de um boné que se usa, moda de um tênis, várias coisas a gente pode falar. Moda até do corte de cabelo, é aquele que dentro mais acontece, por exemplo, no tipo de camiseta que usa, né? No caso da estatística, nós vamos dizer que a moda é aquela variável que mais está aparecendo, ou o valor da variável que mais está aparecendo. Tranquilo? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, aqui, numa pesquisa qualitativa sobre esportes favoriza, para a gente entender bem a moda, 27 alunos responderam 10 futebol, 8 voleibol, 5 natação e 4 basquete. O que seria a moda nesse caso? Exatamente o valor que mais aparece, nesse caso, é o futebol. Agora, as nossas alunas são 6, 7, 5, 8, 7 e 8. Quais são os valores que mais aparecem? Os 7 e 8 estão aparecendo duas vezes. Nesse caso, a gente diz que ela é uma moda bibodal. São dois valores. Mas agora, nessas sequências de exemplo, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 15, não tem repetição. Então, nesse caso, nós dizemos que é a modal. Tranquilo, gente? Nesse vídeo, a gente conversou sobre as medidas de tendência central, a mediana, a moda e a média aritmética. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal!